A seca de 2012 é considerada uma das piores dos últimos anos. Mais de 1.300 municípios decretaram situação de emergência. Por isso, foram anunciadas várias ações para ajudar a população atingida pela estiagem. Só em dezembro, três novas medidas foram anunciadas. Um convênio com a Caixa vai destinar R$ 1,4 bilhão para obras de prevenção. Outros R$ 124 milhões foram liberados para a compra de máquinas que serão utilizadas na construção de poços. E mais R$ 84 milhões para sistemas de abastecimento. Para ajudar a população atingida pela estiagem, foi criada uma linha de crédito emergencial de mais de R$ 1,9 bilhão. Esse crédito é para estruturação produtiva, para que os agricultores possam fazer frente a eventuais novos períodos de seca que acontecerão no futuro. O pacote de medidas também inclui o Bolsa Estiagem. Cerca de 880 mil pessoas receberam o benefício. Já o Seguro Garantia Safra, para os agricultores que tiveram perdas com a seca, teve duas parcelas extras. Mais de 760 mil agricultores foram beneficiados. E para levar a água à população que sofre com a seca, foram investidos quase R$ 800 milhões no programa Água para Todos. Mais de 100 mil pessoas no semiárido receberam cisternas. E a meta é atingir 750 mil até o fim de 2013. A cisterna capta água da chuva e ele utiliza no período de seca essa chuva durante todo o período de estiagem, onde ele vai ter água pura, de boa qualidade, para beber, sem risco de contaminação. É muito grande, são 16 mil litros d'água. E a gente vai ter água durante o inverno e durante o período da seca, que esse é o pior período para a gente. O da seca, minha irmã, que é o verão. O verão aqui para a gente é puxado. E tendo a água, pronto, é uma benção, né? Para ajudar os pequenos produtores atingidos pela estiagem a manterem as criações, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, disponibilizou 400 mil toneladas de milho subsidiado. O produto é vendido por um valor mais baixo do que o de mercado. Sem esse milho a gente ia sofrer mais, né? Os bichos também iam sofrer mais, a gente ia se apertar mais um pouco. E em novembro foi anunciada a expansão do repasse de recursos federais para o combate à seca. Também em novembro foi lançado o programa Mais Irrigação, criado para apoiar a agricultura familiar e desenvolver a economia regional. O programa prevê parcerias com o setor privado para a exploração agrícola por meio de concessão de direito real de uso. Os investimentos do Mais Irrigação são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também da iniciativa privada. No total, os recursos somam 10 bilhões de reais. O nosso sertão irrigado vai deixar de ser dependente da ajuda governamental. Ele vai passar a ser fornecedor de produtos. Ele passará a ser um dos maiores produtores de alimentos que o nosso país necessita e o mundo também. A vítima da seca... Nós queremos que a vítima da seca deixe de ser o flagelado de todos os anos para se tornar um produtor rural de sempre.